O bloguei Álvaro Neves está aqui com o Eduardo Pimenta. O Eduardo Pimenta é diretor de meio ambiente da Concercada. Eduardo, nos fale sobre esse evento de hoje. Olha, esse evento é de subimportância, né? Assim como nós fizemos o Ecomar, que é um evento de coleta e sensibilização e educação ambiental do Rio de Janeiro, das praias, das hordas, nesse caso o Ecomar foi a Lagoa de Araruama, né? No canal do Itajuru. Aqui a gente está aproveitando o alô de espíritos com todos esses esportistas que são também muito preocupados e sensibilizados com as questões ambientais e estão fazendo o mesmo modelo. Nós vamos formar duplas, um coleta e o outro anota numa planilha todo o micro lixo coletado aqui da Praia do Foro. E a partir daí nós vamos ter a possibilidade de fazer uma análise estadística, identificar a origem e a partir daí propor abordagens educativas para que minimize esse lixo que vai para a areia da praia, que acaba matando tartarugas, aves, marinhas e poluindo o meio ambiente. Assim, numa visão futurista, em quanto tempo você acha que nós podemos ter um retorno sobre essa análise do material recolhido? 15 dias. 15 dias? 15 dias eu prometo que você vai receber de primeira mão. Ah, muito obrigado. O blog Álvaro Neves, o eterno aprendiz, lhe agradece, hein? Ok, um abraço. Sucesso a todos e obrigado pela oportunidade.